Música Chama rapaziada, começando mais uma gameplay, já deixa seu like maruto, já comenta, já compartilha Todos são bem vindos, fica a vontade, rumo a 600 inscritos Mais uma gameplay, vamo que vamo Libertadores Começa a saga na Libertadores Time titular, time titular, coletiva pré-jogo Vocês tem condição de vencer ali, Libertadores né De acreditar em nós mesmos Se esperar a vitória tranquila, futebol não é matemática Sabemos o que temos que fazer Confiança vai vir aos poucos Bora E calma Amalhar-se Bora pro jogo Mudou o árbitro Dragos Timastiano Casa do clube Falta pouco para que la pasión se convierta en aliento Para que o esforço se convierta en garra Para que os goles se vuelvan históricos E para que a história se convierta en legenda Aqui a glória se volverá glória eterna A partir de fevereiro, vive todos os partidos de la Conmebol Libertadores 2023 Conmebol Libertadores, la glória eterna Você ligado na band Começa hoje, Libertadores Estádio Presidente G. Lopes Você ligado na band Você ligado na band Canal do Sport Boca Deportivo Cali e Vals Red Acho que o time mais difícil ali é o Boca Juniors Rol Rol A bola Vem o Flamengo Felipe Luiz Arrascaeta E aí Felipe Luiz Gerson Já viu o Gabigol Olha o Mateuzinho Cruzo Pro Arrascaeta E aí 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 Torceda do Flamengo tá presente hein E aí E aí E aí E aí E aí É uma Vamos Vamos Gabigol Vamos Gabigol Vamos Gabigol Felipe Luiz Olha o Gabigol Olha o Gabigol Olha o Gabigol Ramadio Ribeira Arce Tua Rodrigo Caio Deixa sair não Matheus Davi Luiz Gerson Arrascaeta É o nome dele Puxa pra barna direita Arrasca Já cruzou pro Gabigol Uff Uff Olha o Gabigol aí E aí Tava impedido o Gabigol Eu não acredito Nem O Rodrigo Caio Arrascaeta Já viu o Pedro Olha o Pedro Puxou pra perna direita Olha o Felipe Luiz Ganhou a bola Olha o Pedro Olha o Pedro Olha o Pedro Tio Maceiro Borja Acho que não Miguel Borja não Arce Boa Boa Ixi machucou Pedro Já viu o Gabigol Olha o Gabigol Já cruzou pro Thiago Maia O cara machucou lá o Ribeira Vamos o Davi Luiz Davi Luiz Tentou o super chute Olha o Wals Red Vem chegando Arce na cobrança do escanteio Tirozaga 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 Vasco Já viu o Pedro Olha o Pedro Já sai no contra-ataque Flamengo Olha o Pedro Já viu Epa Epa Foi mão Foi mão ali Arrascaeta 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 Manda lá Olha o Pedro Arrascaeta Arratão Ribeiro Olha só Olha só linda assistência Quase Vai Pedro do Pedro ganhou ganhou lindo 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 Arrascaeta Arrascaeta vai Gabigol vai Gabigol se posiciona olha Arrascaeta o Arrascaeta já bate lá aí Gabigol o Everton Ribeiro foi mal não o Mateusinho Olha o Flamengo o Gerson Pedro e essa aí no Everton Ribeiro cruzamento a boa Tiago Maia olha o Pedro e aí Gabigol ou seu juiz nem para dar falta no Gabigol vamos Pedro vamos Pedro olha o Pedro cruzou para o Everton Ribeiro cruzou torto ali e Tiago Maia sim não é o que fim do primeiro tempo o Galo tá ganhando o Corinthians perdendo o Boca tá ganhando vamos tentar o segundo Ricardo me olha o Everton Ribeiro na marcação olha só o clube Rosário olha o Everton Ribeiro vamos Gerson tá dormindo Santos é o nome dele vai entrar o César Montes no lugar da V. Luiz velho tem força na vaga ali né bom vamos Arrascaeta vamos Arrascaeta o seu juiz mas Arrascaeta é o nome dele Tio Maceiro tirou o que que o juiz deu ainda bem que foi falta o juiz não deu amarelo o César Montes o Mateuzinho a Gabigol o Gabigol é lento ele velho e olha o Everton Ribeiro cruzou um e tu Everton Ribeiro tua 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 ó ó já tá difícil esse jogo E aí e o César Montes e o Gabigol já veio Arrascaeta olha Arrascaeta e cruzou ai 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 e vamos Gerson tá pedindo não não o Everton Ribeiro é o nome dele e cadê o Pedro olha o Everton Ribeiro olha o Everton Ribeiro vai Gerson tua Pedro o laço o laço o 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 vamos para cima e o p pedro é o nome dele e a torcida do Flamengo canta Echalora Rolls ready e aí e deixa eu tirar as caeta para o marinho velho Eita é boa e vamos gabigol e Everton Ribeiro Everton Ribeiro e olha o Pedro de novo impedida o gabigol impedido E aí 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 Tio Maceiro, olha o Santos, olha o Santos, tirou Everton Ribeiro, olha o Santos, pô, o Santos tá, tirou o Gerson, tirou o Gerson, vamos Marinho, vamos Marinho, contra-ataque, contra-ataque do Flamengo, já viu o Gabigol, ah, Gabigol, olha o Pedro, olha o Pedro, lindo giro, lindo giro, lindo giro, olha a batida, olha só, às vezes não dá nada, é, Vidal, olha o Pedro, que eu quero Pedro e olha o Pedro é boa Vidal boa vida eu vamos Gabigol boa eu já fiz toda a substituição será cadê eu pensei em tirar o Gabigol para o Bruno Henrique não tem mais substituição velho o César Monte Marinho e o Vidal olha só o Ross Red da Bolívia Santos tira Gabigol boa Vidal boa Vidal e vamos 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 Marinho Marinho é o nome dele Ah não Marinho é o César Montes Everton Ribeiro já viu o Pedro olha 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 o Pedro vai Everton Ribeiro cruza certinho cruza certinho acabou empatando empatando rapaziada tá doido é o Galo empatou corintios empatou o Fluminense acho que foi o que ganhou ali é isso rapaziada até o próximo vídeo valeu falou e aí E aí